O mercado hoje está muito atrás dos profissionais que trabalham com tecnologia da informação. Então o curso de análise e desenvolvimento de sistemas estuda todas as áreas em que envolve o desenvolvimento da tecnologia da informação. De internet, banco de dados, redes de computadores, desenvolvimento de software, segurança de dados na web e desenvolvimento de web. O curso tem dois anos, é um curso bastante enxuto, onde você tem muita prática. A importância dele é que você vê todas as cadeiras que você vai utilizar no desenvolvimento da informação em tecnologia web. Nós temos dois projetos aqui. Um deles é o projeto de impressão 3D. Então os alunos aqui, eles pegam para a formulação de próteses para a área de fisioterapia, medicina veterinária para ser usada em animais e odontologia. Outro projeto que a gente tem é o projeto da Nassau Soft, que é uma empresa júnior que trabalha com soluções em tecnologia, desenvolvimento de web e desenvolvimento de programas. Aero Edo 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 Obrigado.